Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos ver Essa fonte aqui Da Gigabyte, a G750H Ela é uma 80 Plus Gold Esse selo 80 Plus quer dizer que ela Não perde muita energia Que entra nela, ou seja, ela não esquenta Tanto, tendo uma perda de energia E consumindo mais Além de ser uma placa, digamos assim Ecológica, porque ela vai economizar energia Ela também ajuda a economizar A sua conta de luz Às vezes você paga muito mais caro Um pouco mais caro, não precisa ser a Gold Pode ser uma Bronze, mas uma 80 Plus E ao longo de um ano Dois anos, ela acaba ficando De graça pela economia de luz Que você fez, lógico, isso é um chute Você teria que fazer essa conta na ponta do lápis Então quando for comprar Uma fonte, independente da marca Se puder pegar alguma Plus, seja qual for A Bronze A Diamante A Platinum Vale muito a pena Porque no final das contas Um computador Principalmente Os 24 barra 7 Que ficam ligados Todos os dias O tempo todo Acabam consumindo Bastante luz Olhando rapidamente a caixa Então ela fala que é modular Mas na verdade é semi-modular Capacitores Do Japão E a fã é com rolamento O que deixa bem mais silencioso E durável Vou mostrar rapidamente Aqui a parte de trás da caixa Para quem quiser dar uma olhadinha E depois eu vou abrir Não é um box Porque eu já abri Já testei Só vou mostrar o que vem E principalmente Para você que está na dúvida Puxa, isso aí vai atender As minhas necessidades? Será que vem todos os cabos Que eu preciso? Ao abrir a caixa Ela vem então Um pacotinho aqui de cabos Ela vem essa sacolinha Essa sacolinha serve Para você pôr os cabos Que você não vai usar E poder guardar O que faz esse produto Ser considerado semi-modular É que esses cabos são fixos E aqui você utiliza Somente o que for necessário Isso aí ajuda bastante Na hora de organizar Os cabos no gabinete De repente pode ser Que não valha a pena Você pagar bem mais Para ter um semi-modular Mas pode ter certeza Que se o preço For compatível Com o que não seja Esse produto aqui Te dá uma tranquilidade Muito maior Na hora de você Montar e organizar O seu cabeamento Então o que nós temos Aqui fixos Nós vamos ter aqui O cabo 24 pinos Ele até vem naquele padrão Que você pode retirar E deixar 20 Para ser usadas Em placas antigas Tem gente que pode achar Que isso aqui é bobeira Mas para você Que de repente Por algum motivo Quer testar uma placa Mãe antiga Alguma coisa assim Pode ser interessante Então eu acho que Tudo que vem a mais É benéfico Mesmo que você não use Então 24 pinos aqui Fixo Interessante Poderia ser modular Mas não tem como usar A tua fonte Sem usar isso aqui Então essa parte Eu achei até Que não precisa ser Realmente modulável Aqui você tem Para ligar a CPU Seria aquele sistema 4 mais 4 Você até pode destacar Mas como hoje em dia A Maria da CPU Usa um 8 Então ele já vem montadinho A minha placa mãe Ela aceita 12 Tá Então essa fonte aqui Digamos assim Só que pode ser ligado Nem 8 Se eu fosse fazer Um overclock muito extremo Do meu processador Essa fonte aqui Já não me atenderia Infelizmente Eu acabei descobrindo Isso só depois Que eu comprei Então estou dizendo Estou arrependido De comprar a fonte Mas de repente Eu poderia ter pago Um pouquinho mais E pegado um padrão novo Que já viesse com 12 Isso é se isso existir No Brasil Pode ser que não exista Então também A minha compra Acabou sendo tranquila Então agora Que nós já vimos Os cabeamentos Que são fixos nela Vamos ver por que Que nós chamamos Essa fonte De semimodular Porque aqui Nós utilizamos Somente O que nós Queiramos Então nós temos O que? Nós temos Dois conjuntos Deixa eu só pegar aqui E abrir Nós temos dois conjuntos Para você ligar Em PCI Express Tá Tudo no padrão 6 mais 2 Então aqui você consegue Ligar Dois PCI Express No padrão 6 ou 8 Tá Quando você quer usar Então esse padrão Basta que você conecte aqui Se você então Tiver duas placas de vídeo Isso aqui te atender Beleza Você usa um cabimento só Tem uma placa de vídeo Você vai usar E isso aqui vai ficar sobrando Agora se você tiver lá Três placas de vídeo Ou por algum motivo Você precisar conectar Mais alguma coisa Com esse tipo de conector Ele vem em um segundo conjunto Você vai conectar aqui embaixo Né Ou em cima E você vai ter mais dois Então você pode usar aqui Um a dois E conectando um segundo conjunto Três a quatro Então é muito legal Puxa Pra mim só um serve Esse daqui já vai pra dentro Daquela socolinha E não vai ficar Sendo utilizado Poluindo Né O seu visual E a sua montagem Então aqui um PCI Express Daí nós vamos ter Pra conectar alimentações Né Nesse Pra coisas mais modernas Né No padrão SATA Ali né Nós vamos ter então Aqui vai conectar Você tem um Dois Três Quatro Então aqui nós temos Um cabo com dois alimentadores Né Cabo duplo Nós vamos ter aqui Mais um segundo cabo Tá Esse aqui também Eu posso conectar aqui do lado Com mais dois conectores duplo Então eu já consigo ligar Quatro coisas Aqui eu tenho um terceiro cabo Com mais um alimentador Esse aqui já é triplo Então bem legal Esse aqui já são três Então eu consigo ligar Um, dois, três, quatro Sete coisas A minha placa mãe Tem seis alimentadores SATA Então isso aqui pra mim Já é mais do que suficiente E ela também veio Com mais um aqui No padrão antigo Pra ser ligado no quarto Espaço aqui Caso você precise Onde você vai conseguir ligar Né Aqueles HDs padrão antigo E até mesmo E quem se lembra Né Unidade de disco Né Desculpe Unidade de disquete Então se por algum motivo Você precisar ligar Alguma coisa antiga Depende de uma placa de vídeo Sei lá Um gravador de DVD Que você precise Você tem o cabo Caso você não precise Simplesmente você não conecta Então veja que o semi modular Te dá assim uma Fica muito mais clean O teu visual Porque a tua montagem Né Porque você só usa O que você precisa Já pensou se eu tivesse Todos esses cabos Conectados aqui Olha o tamanho Que vai dar esse negócio E eu teria que emendar Tudo e deixar o negócio Ali Inutilizável Né Então como eu Utilizo e conecto Só o que eu preciso O semi modular É uma coisa Que vale muito a pena Vamos ver como Funciona para pôr No gabinete Né E Para encerrar Nosso vídeo Né Para pôr no gabinete É simples Né Você tem aqui O sistema De De cooler dele Tá Ou ventoinha Se quiser falar Em português Assim vai ser Para cima Ou para baixo O que vai definir É o teu sistema Pode ver Que o meu gabinete Ele tem tela Aqui embaixo E aqui vocês Não estão enxergando Mas tem uma placa De metal Então No meu caso Eu tenho que pôr ele De ponto cabeça Se o teu for fechado Aqui embaixo E aberto em cima Você vai pôr ele Desse jeito E ele vai jogar o ar Quente para dentro Do gabinete O que não é muito interessante Tá Deixa eu mostrar rapidamente Aqui Para quem tiver interesse Em pausar o vídeo E dar uma lidinha Perfeito Então vamos lá Esse aqui é uns 750 watts Reais Que vocês já viram Que vai dar aí uns 680 Né Mas quando você for pegar Qualquer manual De placa de vídeo Placa mãe Você vai considerar O que está escrito Aqui 750 Então você só Enfia aqui o fio Para dentro Né Você vai Introduzir aqui O nosso O meu tem que ser Para baixo Então como eu já falei Para vocês Vou só introduzir Aqui dentro E depois eu vou usar Os parafusos Que vieram com a placa mãe Para fixar aqui E pronto Não vou nem mostrar Como que ele vai ficar Ali dentro Tá Isso é bem tranquilo Aqui tem o conector Para energia Padrão 3 pinos Tá Nosso padrão aqui Brasileiro E seria isso Tá Então Gostei bastante Da fonte Ela poderia ter vindo Com 12 pinos de energia Para conectar Na minha placa mãe Mas caso Algum dia eu preciso Daí eu vejo O que eu faço E dou uma pesquisada Eu não sei nem se existe Esse tipo de fonte Para o Aqui no Brasil Então o que você tem que ver Quando for comprar Uma fonte Não compre uma fonte Muito no limite Que de repente Pode ser que para você A hora que você Resolver fazer Alguma coisinha a mais Ela não seja o suficiente E você tenha que trocar E vai ter um baita prejuízo Agora você não precisa Pegar uma fonte De 2000 watts Sendo que você Não vai utilizar tudo isso Então eu fiz aqui Os cálculos E para mim mesmo Se eu fosse usar Duas placas de vídeo Em SLI Essa fonte Daria conta Lógico De repente Sei lá Vou pegar duas 2080 Ti Em SLI Eu não tenho dinheiro Para isso Daí poderia ser Que ela não me atendesse Mas placas aí 2070 1070 Pelas contas Que eu já fiz Para mim Estaria de acordo Então acho que No fundo É isso que acaba importando Espero que tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo básico Bem básico É mais para você Que está querendo Comprar uma fonte Ou está querendo Montar um computador E você quer ter ideia Do que vem Quantas coisas Você pode ligar Ou realmente Você quer esse modelo Aqui E você está Procurando saber Se puxa O que que vem nela O que que eu consigo Ligar nela E o principal Ela vai atender As minhas necessidades Então espero Que tenham gostado Do vídeo Vou ter mais vídeos Aqui das peças E da montagem Do meu computador Então essa daqui Foi a Gigabyte G750H Ela é uma 80 Plus Gold Existem melhores Mas uma bronze Que é inferior a essa Já vai te dar Uma economia Muito grande De energia E garanto para vocês Não sei depois Quanto tempo Mas vai chegar um momento Em que a placa se paga Desculpa A placa não A fonte se paga Pelo desconto Que você vai ter Na energia elétrica Então vale muito a pena Sem contar Que você está contribuindo Com a preservação ambiental Do planeta Que você está contribuindo